E aí, pessoal, daqui eu vou falando... Então, eu tô ficando ferro, na verdade, aqui, né, porque eu tô ficando ferro. Ficando ferro. Melhor eu agora. Que tal procurar ferro? É que tem umas coisas interessantes a fazer com blocos de ferro. Então, né, eu tô ficando ferro. E eu tenho ferro mal também, né. E eu tenho que estimular os minhas. Eita, tá pequeno aqui ainda, o loot section. Vou colocar pra oito, como assim. É aqui, ó. Pronto. Eita, espera um pouco. Acostuma, renderiza toda a minha volta. Pronto. Minha caça ali. Vou caçar umas ganhinhas rápido, porque nem me lembro se eu vou caçar ganhando. Tá bom. Vou esquecer tudo o que eu fiz. Opa. 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 A linha. Ela tá vendo. Uai, eu sou muito ninja. Pelo menos. Pelo menos. Eu não tenho kit corretos por lá. Antes desse modo. Antes desse modo, eu tô rico se eu tiver chance. Ah, eu acho que tava caçando assim. Tipo aqui. Eu vou caçar lá no nível 2, né? Tô indo mais rápido. Tem mais bichos pra ir a caçar. Opa. Opa. Vem cá, morre. Opa. Tem mais nada aqui. Opa. Não pega aqui ó. Ai. Tem a cabeça ou do vento. Bato na cabeça e não morre. Opa. 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 A nossa Staff de Minions novamente vai acabar com todas essas árvores que estão sendo cruzados no futuro. Tem vários episódios falando dessas árvores. Eita, não tem mais nada aqui não? Não tem uma galinha, nada, nada de interessante pra montar, porque eu tô começando a ficar com muita comida aqui. Pega uma Tavaca, que daí tem o couro, que eu preciso de couro. Não, olha aí, o meu gato aqui tá no plano que eu vou acertar. Pronto. Aí vocês acham que eu fude de mim? Poxa, não tem música legal. Tá bom. Cadê? Aqui a minha Staff Staff. Então, ma-ha-ha-ha, ma-ha-ha, ma-ha-ha-ha, ma-ha-ha-ha. Beleza. Chope de Trace. Chope de Trace. Chope de Trace. Então, vamos pegar uma planta aqui, essa daqui. Olha como que eu tive ela. Vamos aqui, vou trocar até aqui. Vou trocar uma semente e o kick vai ser. E E aí? Because I have... Bem, vou guardar algumas leis aqui, né? Mandeiro de kinderen clínico. Obrigado. Espera, sei que dá pra fazer calça com isso? Não dá pra fazer nada. Que droga. Mas com aqueles safigas que eu encontrei lá no outro dimensão, eu posso. Obrigado, Master. Obrigado, obrigado. Você tá aqui de lá. Obrigado. O que ele é lá? Opa, tá travando. Esse daqui que é. Beleza, eu vou mandar eles que trazem mais árvores aqui, né? Meu, quantas árvores não falam. E sementes? Ai, 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 como que pegar sementes? Posso ficar com sementes de árvores? Apesar de tá um... Um monte de árvores que exageram, eu vou exagerar um pouco mais a densidade dessa fotografia. Ficar mais 34 árvores. Quanto mais, melhor. 1, 2, 3, 4. Pega. Ah, bota que eu não preciso de contar. Ai, ai, esse é uns preguiçosos. Eu corto pela metade. Eu nunca vi servos tão preguiçosos assim. Apesar de eu estar sempre mandando eles fazendo coisa. Se eu não me ver, já quer me dar o termo de item de uma vez só. Não, eu não quero mais trabalhar, desisto. Quanto mais... Meu. Quantas sementes faltam ainda com a final de plantar tudo? Não fala tem que eu ainda. Fica na tua, amiga, porque eu não terminei de plantar tudo. Se ainda mais eu não ficar dentro dessa semente, daí eu vou mandar plantar em tudo. E quando eu mandar plantar, será que eu tenho 20? Mais semente, mais semente, mais semente. Bem, agora já não tem mais semente. Mas eu acho que ainda dá pra fazer muita coisa. Vou ir pro Nether. Decidido, vou ir pro Nether. E eu vou pegar o máximo recurso possível do Nether. Bem, eu acho que essa madeira não tá sendo suficiente, pelo momento. Mas eu tenho muita madeira de Akashi. De Carvalho. De tentar mais Carvalho. Finalmente, posso ir pro Nether. Pronto. Ai. Foi só essa. Pronto. Ai, que droga. Olha assim, vou pro Nether. Pronto. Sem mais interrupções. Que geral não guardar o nosso. Não tenho coro aqui, não. Meu Deus, que pobreza. Tá, vou pegar alguns itens aqui de comida, né. Porque eu vou pro Nether. Eu quero agora ativar o modo... Modo de segurança. De... Dificuldade. Beleza. Se é um Stone, talvez eu pegue terra. Pedra Terra. Pedra Terra. Vou dar um Hazzard. Essa madeira não vai fazer o meu trabalho, né. Master Stark. Se não for os meninos, nada. A série. Tem o outro forte. TNT eu não vou levar para lá também, vou pegar terra, TNT, X, eu vou aguardar maçã, ah não vou aguardar maçã aí, burrice, tá bom, mas eu não esqueço do desenho não acho que sim, para fazer nada, só que a gente vai faltar, Redstone, Black Moon, humm, pegue essa pena, botar esse vídeo, vamos lá, pegue essa pena botar esse vídeo, teste aqui, humm, então pessoal tem a minha arrumação aqui já volta, ai pessoal, eu acho que é só isso minha arrumação, então, humm, vamos lá, vou sumonar eles, para depois eu vou calar no Nether, ah que agora é o ouro né, então vou pegar essa rosa, plantar a rosa, pronto, pronto, meu, agora sei porque eu peguei, vou guardar o erro aqui, pronto, lá no Nether dá para pegar o suficiente né, dá para normal, colher algumas frutinhas aqui, e já acabou, ou não acabou, ou eu guardei tudo, já, eu tenho uma negrotinha, então já vou conseguir mostrar, pronto, agora sim eu vou com o Nether, eu vou com esse x1, porque depois, tanto quanto não sei, tanto eu preciso, opa, quanto mais fruta melhor, porque eu vou passar fogo, eu estou sem armamento, não tenho nada, só tenho meu cajado, o meu único Mo Bye o Minion é o Caixado, meus minions meus minions eu vou matar a rede de todo mundo não tem ninguém aqui né meu deus tô com fome pensei que ia pegar tudo de uma vez vamos pular lá pra dentro ai que bom se aparecer um monstro do nether eu posso me fechar então vou abrir o portal aqui do nether ai que nem eu me puse é isso não é muito grande 1 1, 2, 3, coloca a terra, 1, 2, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, Mas quebra! Sim, dessada MEU DEUS CREÇA QUE SE PAGA POR JANTAR DEL PRISTAL Pera aí, vou fazer uma picareta de diamante. Um, dois, três. Vou pegar usando o diamante, agora é mais que vou ter que usar. Agora vou ter que usar o diamante agora que dá. Tá bom? Dois. Pega dois daqui e faz uma picareta. Melhor não terminar de quebrar ali, eu volto, tá? E aí pessoal, aqui estamos no nosso Nether. Bem... Não sei se eu não tenho que usar mais terra. Passa o tempo. Pra não ficar travando muito, essa terra vai pesar. Mas... Destura. Tchau. Acho que acelerou. E aí vamos pegar um pouco de Groove Stuny para as nossas lâmpadas. Um tanto para o Pacífico. Daí quando for começar a nossa cárcel. Vou sair do Pacífico. Eu vou mandar os meninos pra pegar o Pacífico. Porque eu tô sem nada. Tô zerado. Pra morrer é muito fácil. Aqui é longa. Tem que ser cuidadoso. Ainda mais que a gente pode picar aqui já mesmo. Se eu picar ele vai logo pra lado. Muito cuidado. Ainda mais que dá. Ok, vamos lá. É o suficiente para descer. E 54 é um pouco mais de 54 Tá bom Ali tá de rosto de rosto, vocês vão ver depois o que é Eu não vou achar coisas fofas de mod assim Mas não sei se for de mod né Eita muito bugada essa lava aí Que eu vou ficar pra outro lado Daí mando pica-cha que daí fica só Isso é solução Meus servos Pronto, pode ir Vai que é tua Não sei se for de novo 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 Olha as focas Minério diferente Eles pegaram Meu eles pegaram Olha o osso Não sei se for de novo Não sei se for de novo Não sei se for de novo Eu não vou chamar, vou botar a joga dele, oi mil, oi mil, Pai do Céu, oi mil, Pai do Céu. Ih, eu vou botar a minha carinha ali, olha lá. O que acontece quando os dois querem cavar a mesma coisa. Eu to atingir na frente. Eu to vendo uma luz. Na luz é praxá. Mais uma praxá. E pra cá tem... Paguem. O que que aconteceu? O que que eles fizeram? O que ele fez. O que ele fez? Aig! o que eu subo agora é lá em cima aqui em barra olha o esquema de cima que bloco isso aqui eu vi que tem um monte aqui ó depois eu quero ir lá para pegar tudo isso eu peço um espaço, 5, 6 né eita beleza, olha só ai que belezura ele né é sonho para alguém que quer fazer bastante lâmpadas do mod o que que é aquele minério? ARGIFT o IPKB errado eu pedi de em barra um pouco vou pegar aqui 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 quando eles pegarem e recebem que bom é tudo tão fácil que não tem minho para fazer o serviço para você para se não quebrar essa picareta para até viver mais aquele minério do rosto depois eu quero ver o que que aqui ó não manda ele se quebrar empolguei isso, pega tudo tudo que lhe foi possível olha só olha só eita colhinho que gola ele quase caiu bota um bloco embaixo então eu espero eu espero thank you o que? eu venho me dar uma terra bom bom vou subir e usar essa terra para fazer isso daqui ó super importante isso vai pegar esse moleque aqui até né será que tem tantos deles beleza um monte de coisa eu quero que o outro também teleporte cadê o outro? eu quero que o outro 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 Se inscreva no canal.